A nova função de Maicon no Corinthians de Antônio Oliveira. Maicon tem sido mais participativo no ataque do Corinthians. O camisa 7 deixou de ser um volante cabeça de área para preencher espaços e pisar com mais frequência na grande área adversária como elemento surpresa. Isso porque no esquema de Antônio Oliveira, Maicon é orientado a preencher a posição de garro no lado esquerdo do meio campo, já que o argentino tem liberdade para armar o jogo. Repare que Maicon está na grande área no lance do pênalti em Wesley. E também se posiciona entre os zagueiros em outro cruzamento na chance perdida por Romero. Maicon também tem atacado bastante as costas da defesa adversária e por pouco não finalizou na saída do goleiro enfiada de bola de garro. Já na finalização de Wesley, é possível ver o volante se infiltrando na defesa e indicando passe ao companheiro no ponto futuro. E a movimentação dele se consagra no segundo gol de Romero, que conta com participação efetiva do volante como elemento surpresa na pequena área. Apesar de ter perdido o pênalti, Maicon conversou com assistência para Wesley balançar as redes e participou de um gol do Corinthians pelo segundo jogo consecutivo na temporada.